Então hoje a gente convidou mais uma vez, ela que é terapeuta naturopata, Estela Kiel. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Como você tá? Tudo certo? Graças a Deus. Gosta de carnaval? Que você é tão tranquila. Já penso nessa aromaterapia que acalma, né? Eu já te imagino, assim, nesse período você fica mais... Eu fico mais quietinha. Mais quietinha, só vendo a folha dos outros, né? Só. Assim, curtindo. Mas você sabe que é interessante, até antes da gente entrar no assunto das dores de cabeça, A aromaterapia também pode ajudar agora, nesse momento, do pós-carnaval, que a gente tá no finalzinho da folia, a gente sai um pouco do equilíbrio, né? Pra quem festeja demais. Pode. Depende muito do tipo de desequilíbrio que a pessoa teve, né? Se foi no sentido de repor a energia, você pode usar um óleo essencial que estimule você a voltar pra rotina. Se a pessoa dormiu demais, também ela pode usar um óleo essencial nesse sentido. Agora, se a pessoa exagerou na alimentação, ela pode usar um óleo essencial que ajude o organismo a se reequilibrar. Olha que bacana. Então depende muito de qual foi a folia da pessoa. Entendi, aonde ela abusou. Exato. E aí, a aromaterapia pode ajudar. Hoje, a gente vai, então, conhecer um pouquinho pras dores de cabeça, que eu acho fantástico, porque quem tem enxaqueca, eu tenho, cada um tem uma causa e a gente vai comentar aqui das causas, é incapacitante. Em alguns momentos, você não consegue se concentrar pra coisas básicas, porque aquilo tá ali te incomodando. Então, eu acho que vai ajudar muita gente. Vamos começar? Olha lá. Primeiro, a gente vai conhecer aí os tipos, né, dessas dores e as possíveis causas. Então, dores de cabeça. Pode ser emocional, pode ser alimentação, pode ser o ciclo hormonal, pode ser tensão muscular e pode ser predisposição genética. Tudo isso. O ideal é... E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. No meu caso, eu sei que o meu é do ciclo, né? É legal sempre a pessoa também ter uma orientação e já descobrir a causa pra ela poder utilizar um desses recursos aqui. Sim, com certeza, com certeza. E assim, com relação às dores de cabeça, o que eu acho muito importante a gente ressaltar? A dor de cabeça, ela tem alguns estágios. Ela pode vir desde a mais amena até a mais grave. Qual é a diferença entre uma e outra? A mais amena, ela acontece de vez em quando e a mais grave, ela vai ser acima de 15 dias por mês. Então, quando é, nesse caso, acima dos 15 dias por mês, pra isso evoluir pra um quadro de enxaqueca, que é aquela dor de cabeça que vem acompanhada de ânsia de vômito, de náusea, de sensibilidade pra luz, o quadro já precisa de uma investigação mais detalhada. É, mas assim, de qualquer forma, certamente, introduzir a aromaterapia como uma ferramenta vai ajudar muito. Cada um deles você vai destacar, então, pra um desses assuntos. Então, vamos pro primeiro, olha lá. Primeira causa, emocional. E aí, vamos ver o que a gente pode usar. O cedro, ansiedade e estresse, calmante, auxilia no equilíbrio emocional, propriedades adstringente, diurético, emoliente, expectorante, fungicida, sedativo do sistema nervoso, estimulante circulatório e tônico. Muito bom, hein? Até pra quem não tem a dor de cabeça, sempre. Perfeito. Muito bom. O cedro é esse daqui, né? O que ele é muito bonito do cedro é a história que vem com ele, né? Ele é uma árvore que, desde muito da antiguidade, ela já vem sendo narrada como presente na história da humanidade. Então, começa lá atrás com os fenícios, que eles já usavam o cedro pra construir embarcações, pra construir os templos. Depois, a gente vê a ocorrência dessa mesma madeira na região do Líbano e da Turquia, nos tempos do rei Salomão, que ele também usou essa madeira pra construir o templo e o palácio dele. Os egípcios usavam a resina pra ajudar no processo de embalsamento dos faraós. Olha! E usavam também a madeira pra construir os sarcófagos. Tanto que, hoje em dia, quando você vai fazer os estudos de egiptologia, os sarcófagos, eles estão praticamente intactos. Ah! Todos usados com essa madeira. Que bacana! E o que tudo isso tem em comum é o fato dessa madeira, ela sempre ser ligada com a questão da espiritualidade, com a questão da religiosidade. Claro! Porque ela é um símbolo de fertilidade e abundância. E o cedro, se você olhar a árvore, ela é uma árvore muito grande, né? Ela tem uma diferença. Quando ela é uma árvore nova, ela cresce como se fosse um pinheiro, sabe? O pinheirinho de Natal. E conforme ela vai crescendo, ela vai formando andares. Então, o que isso quer dizer? Que conforme o tempo vai passando, a gente vai escalando andares na nossa maturidade. E quando você vê uma floresta de cedros, por mais que vente, você não vê essas árvores se mexerem. Só as folhas é que mexem. Então, ela é uma árvore, é um óleo essencial de uma árvore que ajuda muito a gente sempre estar no equilíbrio. Então, se você está numa situação de estresse, perdeu o emprego, vai começar um novo emprego, um bebê chegando, qualquer coisa que te tira muito, esse é um óleo que pode ser usado. Diariamente? Pode ser usado diariamente, porque ele não trabalha só com a questão da dor de cabeça, da enxaqueca. Ele pode auxiliar em diversas outras questões do seu organismo. Ele vai auxiliar na sua circulação, ele vai auxiliar em problema cardíaco, porque tudo aquilo que eleva a pressão, mexe com o cardíaco, ele ajuda também a diminuir. E são quantas gotinhas? Como é que a gente coloca? Se a gente for usar para fazer, por exemplo, uma massagem no corpo todo, você usa 10 ml de um óleo vegetal com 7 gotinhas de cedro. Tá. E aquele que a gente pode colocar na tomada? É, umas 5 gotinhas daquele da tomada. E deixa ali naquele ambiente? E deixa ali no ambiente uma meia hora, 40 minutos, porque depois disso ele começa a oxidar, fica com cheiro de queimado. Tá, esse é um tempo então para todos, né? Para todos, para todos. É legal colocar assim no quarto, que é um ambiente muito, muito íntimo, quando a gente fala de aromaterapia? Depende com quem você divide esse quarto. Você tem que ver se a pessoa que divide o quarto com você, se tiver alguém, se ela também gosta daquele aroma, se aquilo não faz com que a pessoa se sinta enjoada, se aquilo não traz um desconforto. Mas se você tem um quarto só para você, pode usar também, desde que obedeça esse tempo de uma meia hora. Então se a pessoa for usar, por exemplo, antes de dormir, põe uma meia hora antes de dormir, a hora que for dormir já tira e já deita. E deixa lá. Porque às vezes o casal também está precisando se reequilibrar, né? De certa forma, pode ser interessante. Sim, sim. Pensei nisso agora. Tá aí. Vamos para o próximo então. Além do cedro, olha lá, para outra causa. Também emocional. Preocupações e alterações bruscas de humor. Camomila romana, olha, a calma mente permite melhor comunicação entre emoções e pensamentos. E propriedades então, tá aí, cicatrizante, digestivo, diurético, emoliente, febrífugo, hepático, hipnótico e sedativo. Olha só o que você trouxe. Esse daqui. Aqui, ó. Olha lá que legal. Tem história também. São as florezinhas, tem uma super história. A gente adora essa parte dessa história. Ai, adoro, filho. Tem. A camomila, ela, quando você sente o aroma dela, tem muita gente que não sabe que é o óleo essencial e sempre lembra de uma fruta. Normalmente as pessoas remetem à banana. Por quê? Porque ela tem um componente químico que é chamado de éster. Esse éster é o que dá o cheiro do óleo essencial e o mesmo cheiro para a banana. Tanto que os dois têm a mesma função no organismo que a de ser calmante. Ai, que interessante. Não tinha a menor ideia. Vamos ver. Total banana. Total banana. Ai, que legal. E a planta, ela tem algumas curiosidades. Porque a questão da aromaterapia é que assim, você tem o óleo essencial, mas a planta em si não é em todo lugar do mundo que ela existe. A camomila é uma dessas exceções. A camomila, ela existe no mundo inteiro. Então, a primeira curiosidade dela é justamente essa. Que independente de questão geográfica, religiosa, de raça, de cultura, todo mundo pode se beneficiar e usar a camomila como um agente curador. Tá. Como uma ferramenta auxiliar do seu organismo físico e também da sua parte emocional. Muito bom, olha só. A segunda curiosidade é que a camomila, ela é conhecida como a médica dos jardins. Porque quando você planta uma camomila, ela tem a capacidade de curar as plantas que estão em volta. Uau! Então assim, tenha na sua hora, tenha no seu jardim. Tenha no seu jardim. Quem tem um jardim, se puder ter qualquer tipo de camomila, pode ter, vai ter um médico pra si e um médico pras plantas. Pras plantas. Que bacana. E é linda, né? Maravilhoso. E nesse caso, quando a gente tá falando das dores de cabeça, é exatamente pra acalmar e tem um efeito então de diminuição de dores? Ela tem. O efeito dela, como que ele vai funcionar? Esse componente químico que ela tem, ele atua no nosso fígado. E o fígado, ele é um órgão que pode gerar muita dor de cabeça quando ele tá sobrecarregado. Então ela tem um efeito calmante no fígado. Então, e se for pela questão do estresse emocional, ela ajuda a pessoa a sair daquela confusão, que é o que tem muito a ver também com a estrutura da planta. Porque a camomila, se você for olhar o como ela nasce, ela nasce num emaranhado. Ela forma um bolo. Tudo junto ali. A única coisa que sai daquele emaranhado são as flores. Então o que isso quer dizer pra gente? Que quando você tira a sua mente daquela confusão, você consegue enxergar a situação de forma mais ampla, sem estar ali envolvido naquela bagunça. Então a hora que você tira a sua mente do problema, que é a capacidade que a camomila tem, você consegue olhar pra aquela situação de estresse e ter mais tranquilidade pra decidir o que vai ser feito. Que legal isso! Então não é só pra dor de cabeça, né, nesse caso, mas em momentos da vida que a gente sentir, né, esse bololô, você tem que sair um pouquinho da situação até pra tomar uma decisão importante do que fazer. Sim, com certeza. Muito bom! E aí as gotinhas também na mesma linha? Cinco gotinhas, sete gotinhas, mesma coisa. É, no caso, se a pessoa tá muito nervosa e ela quiser usar como uma medida emergencial, ela pode pôr, tipo, uma gotinha no pulso e usa pra inalar. Tá. Ou passa um pouquinho e faz uma massagem na têmpora, também ajuda bastante. Muito bom! E não tem problema o contato com a pele, do óleo? Só tem que ver se a pessoa não tem uma reação alérgica. Se a pessoa já usou antes e não teve nenhum problema, uma gotinha só não tem problema nenhum, que não pode, é pôr, tipo, muitas. Muitas. É, porque aí o excesso do cheiro pode fazer com que a pessoa tenha dor de cabeça, porque vai ficar muito intenso. É, o inverso. É engraçado, né, quando a gente fala de dor de cabeça, tem gente que não tolera nenhuma mudança dessa parte do olfato, mas leve, vai ser positivo. Leve, não tem problema. É. Vamos pro próximo, então. Camomila show, olha lá. Alimentação. Então, quem tem uma dor de cabeça que vem aí da alimentação. Laranja doce e amarga. Resgata a nossa mente dos pensamentos negativos, depressivos e repetitivos. E as propriedades? Digestivo, estimulante do sistema linfático, hidratante, sedativo, cicatrizante e protetor da mucosa gástrica. Uma vez você falou da laranja, mas não dessa, né? Não, eu falei do grapefruit. É, aquela vermelhona. É isso mesmo, lembrei do grapefruit. Verdade. Foi. E aí? Então, esse daqui, ele veio como uma escolha bem especial por causa de uma coisa cultural que a gente tem aqui no Brasil, que é a feijoada. Ah. Porque a feijoada, é muito curioso, porque serve-se a feijoada com a laranja do lado. Sim. E todo mundo fica, nossa, mas será que funciona? Pra que que tem essa laranja aí do lado? Isso ajuda, depois de eu ter comido tudo isso, eu vou comer essa laranjinha. É verdade, é verdade. Então, o que que acontece? A laranja, assim como outros cítricos, é, tanto na fruta, mas no caso aqui, em questão, o óleo essencial, mais de 90% da composição do óleo é de um composto chamado limoneno. Esse composto, ele é, ele é um solvente natural, tá? Então, ele ajuda o seu organismo a quebrar as moléculas de gordura. Então, se a pessoa exagerou na alimentação gordurosa, no churrasco, na feijoada, né? A folia foi essa no carnaval, você pode usar a laranja pra fazer uma massagem local na região do estômago, pra fazer uma massagem, Ah, você próprio, né? Só que essa você não pode usar direto na pele, porque o óleo essencial cítrico, ele é fotossensível. Então, se você aplicar ele puro e correr o risco de sair no sol, ele pode criar uma mancha na sua pele. Então, você aplica também num óleo vegetal ou num creme da sua preferência e faz uma massagem circular em toda essa região aqui. Ele vai ajudar o seu organismo a quebrar as moléculas, a fazer com que o seu organismo elimine esse excesso de carga. Que interessante. Agora, por exemplo, a gente sabe que também tem alguns alimentos, nesse caso, uma alimentação ou que comeu a mais e tal, que depois a pessoa pode se sentir mal. Mas, se a pessoa tem alguma, eu não vou dizer intolerância, mas se ela é sensível a algum alimento e que ela ainda não descobriu que é aquilo que causa dor de cabeça. Tem muita gente que tem com leite, com derivados, né? Sim. Nesse caso, funciona também? Funciona também. Funciona também. Principalmente se for com excesso de chocolate, que a pessoa tem com leite. Leite também dá. O problema da alimentação, ele também pode ser relacionado com o excesso de cafeína. Aí, o excesso de cafeína, ele vai vir através do excesso de consumo de café e de analgésico. Então, às vezes, a pessoa tá tomando muito analgésico, achando que aquilo vai resolver e não vai. Então, esse óleo, como ele estimula também o seu sistema linfático, ele vai ajudar o seu organismo a eliminar qualquer tipo de substância que esteja sobrando e te dando algum problema. Verdade. Com relação à alimentação, eu acho que tem duas coisas que é importante a gente ressaltar. Uma delas é, se a dor de cabeça da pessoa é constante por excesso de alimentação, a aromaterapia, ela vai ajudar. Mas é importante a pessoa também olhar pro lado emocional dela, do porquê ela tá descontando o que quer que seja naquela alimentação. Porque a aromaterapia, ela ajuda, mas ela não vai resolver o problema que tá fazendo com que a pessoa exagere. Exagere, entendi. Até a ansiedade com a aromaterapia a gente consegue melhorar. Melhorar. Mas que muitas vezes não é o suficiente pra diminuir essa carga aí da alimentação. Muito bom. Laranjinha, então, tá aí pra quem tem a dor de cabeça ligada à alimentação. Vamos pra próxima, olha lá. Outra causa. Ciclormonal. Essa é pra mim. Essa é terrível. TPM, menopausa, desequilíbrios em geral, eu diria... É TPM mesmo. É sempre... É menopausa também. É impressionante, gente. É impressionante. Mudou. Vem a enxaqueca. Então, a gente vai falar da palmarosa. É palmarosa. Palmarosa, desculpa. Eu não sabia. Eu falei rápido. Agora corrigiram, então. Palmarosa. É um equilibrador hormonal, atua nas emoções como estimulante dos sentimentos positivos e propriedades. Regenerador, calmante, uterino, anti-infeccioso e tônico geral. Olha que maravilha a ideia tem que ter. É essa daqui. Isso é da mulher, né? É essa da mulher. É um óleo da mulher. É um dos mais indicados. A gente pode fazer conjunto dele, junto com outros dois, que eu já trouxe pra vocês anteriormente, que é o gerônio e a sálvia, que foi lá no comecinho. Se usar em conjunto, fica perfeito. Agora, esse óleo, assim como a planta, ele recebe esse nome porque é da origem dessa planta, é a índia. E o fundo do aroma dele lembra o óleo essencial de rosa. Entendi. Tanto que ele é muito utilizado na falsificação do óleo de rosa, porque o óleo de rosa é muito caro. Então, tem problemas aí no meio do mercado, né? Da logística de circulação do óleo que eles usam, acabam usando. Então, é importante ter um fornecedor confiável pra saber que você tá comprando um e outro e não a mistura dos dois. Que coisa! Tipo, no mercado negro, assim. É, no mercado negro eles adulteram e você acaba comprando o gato curlebre. Porque ele tem o aroma, então. Porque ele tem o aroma, ele é parecido, ele é usado pra adulterar. Por quê? Porque esse óleo essencial, ele tem um componente que chama geraniol. É esse componente que tanto dá o aroma, que é o que é a propriedade curativa, que é o que vai ajudar a gente a equilibrar essa parte do sistema hormonal. E a parte curiosa dessa planta sempre vem muito da parte da assinatura botânica dela, né? Ela é uma parente do capim-limão. É muito, eu ia dizer, é parecidíssima. Ela é muito parecida, é da mesma família do capim-limão. Olha que legal, gente. Se a gente for olhar, pensa assim, na folha inteira do capim-limão, né? Aquela folha comprida, que na pontinha ela forma aquela flechinha. Então, se você olhar e imaginar a planta inteira, o que ela lembra? Ela te lembra uma espada. Ah, verdade. Então, qual que é a propriedade emocional desse óleo essencial? De ajudar a curar as feridas que a gente tem, ligadas pela parte de agressividade, principalmente relacionadas com relacionamentos difíceis com a mãe. Olha que interessante. E tem a ver também com esse universo feminino, mas é uma alternativa para as mulheres usarem num período determinado ou num momento que tem aí ou uma discussão, uma briga, como você colocou, ou alguma ferida, como você disse, assim, é num momento. Tem dois momentos que você pode usar. Se você quiser usar ele pontualmente, naquele período pré-menstrual, que é onde realmente dá aquele incômodo, gera dor de cabeça, você pode usar nesse período. Eu gosto muito de usar uns 10, 15 dias antes da menstruação iniciar, como se fosse um repositor, vamos dizer assim, para ajudar o seu organismo a se equilibrar. Você também pode fazer uma aplicação num creme, pode fazer a aplicação aqui nessa parte do útero, pode fazer uma aplicação aqui na parte da lombar, que aqui o organismo absorve muito fácil o óleo essencial, porque a pele é bem fininha e é muito próximo da região que a gente precisa desse cuidado. Então, trabalhar bastante com essa faixa. E se você quiser fazer um tratamento para a sua parte emocional, para justamente ajudar a trabalhar essa parte do feminino ferido, você pode fazer um uso mais contínuo e não só desses 10 dias antes. Você pode fazer o uso pela inalação, pode fazer no creme, pode usar em massagem, para quem gosta de fazer massagem. Pode colocar como você falou na pele. Pode também. É, sempre com o cuidado de testar antes, para ver se a pessoa não tem uma alergia, se não é muito forte, porque o óleo essencial é muito concentrado. Entendi. Então, sempre ter muito cuidado. Muito legal. E também pode ter uma opção de colocar na tomada. Tem, sim. E deixar ali. E usar com os outros óleos, né? Pode casar com gerânio, com uma sálvia, ou combinar, por exemplo, a palma rosa com uma laranja. Fica muito bom também. Olha, o máximo, né, Glauças Histórias, né? Conhecer. A diretora está lá assim, avabando também. É muito bacana, muito enriquecedor, muito bom. Vamos para o próximo, então, uma outra causa que também, tensão muscular. É, também pode dar a dor de cabeça. E aí, olha lá, gengibre atua fortemente na tensão muscular e emocional, propriedades anti-inflamatório, analgésico, digestivo, bactericida, cefálico e tônico. O gengibre é bom demais. O gengibre, aqui, o nosso amigo trouxe um bebê gengibre. Ai, que fofo. Não, deve ter história, né? O gengibre, queremos muito saber, porque ele é muito interessante. É, o gengibre, eu particularmente, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque teve uma época da minha vida que eu tive muitos problemas de dores, dos nervos em todo o corpo, né? Doía punho, doía tornozelo. E o gengibre foi um aliado fortíssimo no meu tratamento, né? Que legal. Então, eu tenho um carinho muito especial por ele. Então, quem tem dores na articulação, algumas doenças até autoimunes, né? Então, fibromialgia, reumatória, artrite, reumatóide, tudo isso pode te dar. Pode, muitíssimo, muitíssimo. Lembrei agora, porque falar de dor é um negócio tão difícil. Esse fibromialgia, a gente já falou algumas vezes, é complicado. É muito, é muito complicado, porque tira a estabilidade emocional de qualquer pessoa. A dor, né? Aquela dor constante, ali, lembrando que ela existe, né? Nossa, te tira do foco completamente. Completamente. E aí? Então, o gengibre, para essa questão da tensão muscular, eu não quis falar só da tensão muscular referente à parte emocional, porque quando você está tenso emocionalmente, você tem tendência a prender essa musculatura aqui atrás da coluna. Mas você também pode ter tensão muscular pelo esporte. Entendi. De um movimento também feito. De movimento, por excesso de peso. Às vezes a pessoa exagera na carga, às vezes ela está meio sedentária e acha que ela pode, sei lá, pedalar 40 quilômetros. Ou correr uma maratona sem ter o devido treino. E isso é um dos gatilhos para dar dor de cabeça. Então, as pessoas ficam com dor de cabeça, ficam com náuseas. O gengibre, ele pode ser um auxiliar nesses casos também. Legal. O que a gente pode falar da assinatura botânica dele? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. O gengibre, ele nasce sempre com esses nódulozinhos, né? Ele é sempre de nódulo. Então, o que isso mostra para a gente? Eu acho que o nódulo do gengibre, ele ajuda a soltar os nossos nódulos. Então, tanto os nódulos que se formam na parte da musculatura, quanto os nódulos emocionais. E o que são esses módulos emocionais? Vamos simplificar em uma palavra rápida. Teimosia. Ai, que legal! Então, quando a pessoa tem aquele padrão emocional de querer as coisas muito do jeito dela, tudo da forma que ela quer, na hora que ela quer, ela tem dificuldade de ter uma flexibilidade, o gengibre, ele vem como um aliado para ajudar a soltar essas amarras emocionais. Porque, às vezes, a gente fica tão preso na questão de querer alguma coisa do nosso jeito, que a gente não dá oportunidade para imaginar que o que outra coisa ou a própria vida está propondo pode ser melhor para a gente do que aquilo que a gente está querendo. É verdade. Então, é essa dificuldade desse padrão emocional que pode gerar essas dores. Então, quando você fica prendendo muito, né? Quando você prende demais, você não faz muita força, você não fica com dor. Sim, sim, sim. Se você prende a parte emocional, isso somatiza no seu organismo. Nossa, que fantástica essa informação. Agora, a gente fala da aromaterapia, mas colocar, usar o gengibre na alimentação também pode ajudar. Também pode ajudar e muito. Das duas formas. Porque ele pode ser anti-inflamatório e tal, mas para a parte emocional também? Para a parte emocional também. Olha que beleza. É o gengibre na vida. É. Eu, nessa época que eu comentei que eu tive essas dores, o pessoal falava, você é louca, mas eu fazia massagem com óleo de gengibre. Eu parecia um gengibre ambulante. Sempre, tudo era gengibre. Colocava uma pitadinha na comida, outra no suco. Eu fazia medicamento à base de gengibre, na salada tinha gengibre. Tanto que, na época, eu não suportava o cheiro de gengibre, mas porque eu estava numa fase da minha vida que eu tinha muito essa rigidez emocional. Olha. Eu falei, não, eu preciso mudar isso em mim. E aí eu usei muito gengibre para essa parte. E se a gente quiser usar a parte do óleo, então, como que é a melhor maneira? Depende muito de como a pessoa quer trabalhar. Eu senti o aroma dele. Eu tenho muito essa questão da massagem, né? Tá. Então, a mesma coisinha. 10 ml de um óleo vegetal. Você pode usar um óleo vegetal, por exemplo, como semente de uva, que ele vai acelerar a sua circulação. Então, ele vai ajudar o seu organismo a expelir a inflamação. Tá. Com sete gotinhas do óleo essencial. Muito legal saber do gengibre, né? Olha que interessante. Que é uma outra curiosidade com relação a... Quero? Vamos aprender. Vamos olhar aqui de novo. Se a gente olhar o gengibre só dessa forma, né? Só esse pedacinho, ele é muito similar ao nosso estômago. Tanto que na medicina indiana, né? Se olhar aqui, ó, esse pedacinho, ele é muito similar ao nosso aparelho digestivo. Então, na Ayurveda, ele é... Sempre foi usado e é até hoje para problemas de digestão. Então, com relação à dor de cabeça, além de soltar a parte da tensão muscular, ele também pode auxiliar na parte digestiva. Mesmo que a... Quando a pessoa tenha digestão muito dolorida, porque ela comeu demais, mesmo que não seja um alimento gorduroso, o gengibre, ele vai acelerar o metabolismo e vai ajudar a ter uma digestão mais tranquila. Sempre raladinho, né? Pode ser o raladinho, o cortado bem fininho, aquele em conserva também é muito bom. Teve... Uma vez a gente aprendeu na culinária, eu não vou esquecer, eu achei interessante, tem gente que não gosta de mastigar e sentir os pedacinhos, tem, enfim, uma certa intolerância nessa parte. E aí a chefe, ela pegava um tantinho e ela espremia as gotinhas que saíam. Só para ficar. O sabor e o aroma. Isso também é legal. Também é legal. Gente, tão simples. É um treino, porque assim, todo alimento a gente se habitua. Então se a pessoa não gosta, põe um pouquinho, depois põe ele. Nossa, eu amo. Gente, uma sopa de abóbora com gengibre. É tudo de bom. Ai, que delícia. Nossa, tudo de bom. A gente tem mais um para fechar, então. Olha lá, então, gengibre laranja, olha quanta coisa a gente aprendeu. Predisposição genética. Sua sugestão, nesse caso, o tratamento depende do quadro apresentado pela pessoa. Então não dá para a gente colocar aqui como um único aroma. É, a predisposição genética vai depender muito do que a pessoa apresenta como sintoma. Tá. Então a pessoa vai precisar dizer, olha, eu sinto dessa maneira. E aí o óleo essencial, ele vai ser indicado para aquilo que a pessoa está trazendo. Entendi. Então não tem um padrão, né? É, precisa saber a queixa, né? Precisa saber a queixa. Ele vai ser um tratamento mais para o sintoma do que para a causa. Porque a gente não tem como usar a aromaterapia para tratar o código genético da pessoa, infelizmente. É verdade. Então é realmente ligado a queixa que pode ser uma dessas que a gente mostrou também. A pessoa relaciona com a alimentação ou com o ciclo hormonal. Mas fato é que isso aqui é demais. Parabéns. Obrigada. Você dá uma aula brilhante quando a gente estava pensando aí, né? Nas nossas pautas desse programa especial aí, terminando, fechando o nosso carnaval. Falei, ai, aromaterapia glaçada. É, tão gostoso. O Vila, gente, tudo. Então aproveita. É o momento que agora o ano começa. Sim. Né? Agora é para valer. Então se até agora foi, ai, janeiro, fevereiro e tal, depois o carnaval não tem mais desculpa. Eu acho que isso pode ajudar muita gente. Né? O começar é sempre muito difícil. Sim. Então eu acho que a gente tem sempre grandes dicas. Obrigada. E começar com a aromaterapia é bom porque além de tudo ela é perfumada, né? É, com certeza. Essa parte também é uma delícia. Agora, quem quiser saber mais, vou deixar o Instagram para vocês da Estela Kiel, que é terapeuta naturopata. Lá você encontra no Instagram, arroba mosaico ponto natural, arroba mosaico ponto natural. E tem também o e-mail para quem quiser escrever, naturalmosaico arroba gmail ponto com, naturalmosaico arroba gmail ponto com. Você encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Adoramos. La 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 la, la 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 la, la 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 la.